Foram os milhares, os angolanos, que se deslocaram à Baía de Luanda para celebrar os 11 anos de paz em Angola, com muita música e muita dança. Baía de Luanda, aos 4 de abril de 2013. Organização. Presente. Segurança. Presente. Escuteiros, polícia, bombeiros, serviços de urgências médicas. Presentes. Jovens ansiosos por celebrar a paz em Angola. Presentes. Para ver a bandeira que vai ser lançada em Angola. Espero que haja entendimento e paz com todo mundo. Nada de luta, confusão. Paz, 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 paz para todo mundo. Até esse momento não tem nada de grave. Está tudo calmo e controlado. Até porque nós temos muito, muito efetivo aqui a trabalhar. Para além da segurança também está a polícia a nos ajudar. Nós estamos quase duas mil pessoas a trabalhar. Então é muito. Está tudo calmo. Os escuteiros estão aqui como uma massa, uma associação mobilizadora. Está aqui para tentar ajudar naquilo que puder, tentar organizar e manter a tranquilidade. Com tudo apostos e com a bandeira Monumento Erguida, começou o tão esperado Festival da Paz, com muita música, dança e alegria. Ao som da música que contagiava até quem estava do lado de fora do espetáculo, os cidadãos que se encontravam na Nova Bahia de Luanda expressaram o que a paz significa para o povo angolano. A paz significa felicidade, liberdade, alegria e democracia. A paz é a alegria é tudo. Estamos na paz. E apesar de ser um dia de festa, o Dia da Paz foi também um dia de reflexão sobre tudo o que o país ganhou, nos últimos 11 anos. Nos últimos anos, o número de salas de aula aumentou de 19 mil para mais de 53 mil. Muita coisa podemos dizer e não só dizer, ver também, porque vimos o que foi feito nesses 11 anos. É muito satisfatório para as nossas ambições. Nós, os jovens, que estamos a nos formar e no campo de formação, nós vimos que há uma grande evolução com as aberturas de várias universidades, então incentivamos o governo a trabalhar. Nessa paz que Angola nos ofereceu, as casas, a energia, a água e tudo o que é necessário aqui para o povo angolano. Antes da paz, como é que era? Era a primeira a um Angola muito triste. Nesse momento, agora Angola melhor, Angola alegre, Angola de paz. É profundamente emocionante poder cantar para as pessoas de vários lugares da cidade e, sobretudo, num palco grande e poder, no fundo, no final de tudo, comemorar a paz com os nossos irmãos angolanos. Agora o pessoal tem mais acesso a tudo aquilo que nós fazemos, conseguem receber os músicos nas suas respectivas províncias, para além da televisão, tem espetáculos ao vivo e acredito que isso era extremamente complicado no tempo de guerra. As pessoas mexeram muito, houve muita cura de mentalidades, houve o acreditar na Angola. independentemente das infraestruturas que nós ganhamos, das estradas, de muita coisa, mas as pessoas, sobretudo, recuperaram-se pelos anos que sofremos com a guerra. Eu penso que o maior ganho foi termos, no fundo, esquecido as coisas, deixar para trás, partir para a reconciliação nacional entre pessoas de vários partidos e dirigir o caminho para frente. Ou seja, esse para mim foi o maior ganho. Aqui a nova Bahia, a Bahia agora renovada, é símbolo desse desenvolvimento. Então, sentimos-nos extremamente bem, é essa imagem que nós temos que passar para o resto do mundo, de um país que está a se renovar. Hoje, ficam apenas as lembranças do dia em que o povo angolano deu um suspiro de alívio coletivo. O dia em que foi assinado o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Foi uma grande emoção que eu tive. Estive de frente da televisão no dia 4 de abril de 2002, esperando em frente da televisão o memorando da assinatura na Assembleia Nacional. E então, sentimos-nos felizes, festejamos com uma grande festividade que não temos como comparar. Foi uma satisfação muito grande, porque eu vivenciei muitas situações da guerra e fiquei muito contente por finalmente termos alcançado a paz. Só assim podíamos procurar outros caminhos e seguir outros objetivos da vida do país, dos contornos do país. As pessoas sentiram-se emocionadas, paz, alegria. É uma relíquia. É um novo mundo, pronto. Um mundo em que os angolanos expressam alegria através da música. E depois de mais de seis horas de espetáculo, a Bahia continuava a albergar centenas de milhares de jovens que mostraram que a diversidade da música angolana é um dos maiores ganhos da paz. Joyce Lusa Yadio, por exemplo, assistiu ao espetáculo do princípio ao fim e viveu as mais variadas emoções ao som dos artistas que subiram ao palco do Feste e Paz. No final, o balanço foi positivo. Também viveu os meus cantores preferidos. Valeu a pena. Valeu, muito. Como é que tu te sentes vivendo num país com pais, com cantores, com tanto talento? Ora, na verdade, eu estou. A vontade aqui em Angola. Acho que eu nunca vou sair daqui em Angola. A mané, a mané, a mané. A gente vai ter uma beleza também. Tu me linda, 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 tu me linda. Chegamos ao fim desta edição do Angola Magazine. Se quiser rever estas reportagens, pode fazê-lo através do nosso perfil no Facebook ou através do YouTube no canal Nova Angola. Passe bem, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho